O Jornal da Resende Web de hoje vai ficando por aqui. Eu volto amanhã às 11 horas com a reprise e você pode participar da nossa programação pelo WhatsApp que é o 35 98 69 45 49. Fica agora com o Resende Esporte. Boa noite a todos e até amanhã. Jornal da Resende Web